Novena a Nossa Senhora do Sagrado Coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, do poder inefável que vosso Divino Filho vos concedeu sobre o seu coração adorável. Com a maior confiança em vossos merecimentos, vimos implorar a vossa proteção. És, celeste tesoureira do coração de Jesus, daquele coração que é o manancial inexaurível de todas as graças e que podeis abrir a vosso bel prazer para fazer descer sobre os homens todos os tesouros de amor e misericórdia, de luz e salvação, que ele encerra. Concedem-nos, volopedimos, os favores que suplicamos. Faça seu pedido. Não, não podemos receber de vós recusa alguma. E já que sois Nossa Mãe, ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, acolhei benignamente as nossas preces e dignai-vos a deferí-las. Amém. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. Nós terminamos o sétimo dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.